Crianças adoram peças coloridas e móveis, então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer esse móvel. Eu sou o Felipe Miranda e sejam bem-vindos ao canal da Poeira, toda semana trazendo um projeto novo pra inspirar vocês. Então já curte aí o vídeo e bora pra oficina! Pra fazer o suporte você só precisa de um cubo, as laterais aqui ó, todas as arestas tem 5cm e de duas cavilhas de 30cm, a espessura sendo 6mm. Daí nós vamos precisar fazer furos ultrapassando em cada lado e um de cima para baixo. Pra gente achar o centro é só fazer aqui as diagonais. E agora nós vamos furar aqui com a broca 6. Antes de a gente começar com a broca 6, vamos fazer primeiro com a broca 3. Quando for fazer o furo eu vou dar uma dica pra você fazer ela e ela atravessar completamente, sem sair torto. O ideal seria fazer numa furadeira de bancada. Eu até tenho aqui, mas eu vou tentar fazer com a furadeira manual. O que você faz? Você pega aqui e começa o furo, tenta alinhar. Pra isso você tem que olhar de dois ângulos, daqui e daqui e tente deixar a broca de forma reta. Só que não atravesse o furo. Agora você vai pelo outro lado e faz a mesma coisa. Isso porque quanto mais você progride, se você tem algum desnível, maior vai ser o desnível na hora de sair. Agora se você começar os dois aqui de um lado, mesmo que eles tenham desnível, eles vão se encontrar no meio. E daí depois você vai tentar com a broca mais grossa, juntar esses dois. O que pode dar um resultado bem melhor. Afinal a gente só precisa que eles pareçam que estão alinhados. Não precisa ser exatamente no centro. Aqui eu fiz o furo com a broca 3 em todos os lados. A broca 6 ela já costuma agarrar um pouquinho mais. Pra gente conseguir então segurar, nós vamos aqui utilizar um grampo. A gente consegue segurar aqui com mais força. Agora vamos fazer a mesma coisa com a broca 6. Já estamos aqui com os furos. Também já lixei as cavilhas. Podem ver até que ela está entrando bem facinho. Só que antes de a gente colar elas, vamos lixar esse cubo aqui que é mais fácil. E depois a gente coloca uma, centraliza. E quando estiver seco a gente fura pra colocar a segunda. Depois de colocar a segunda a gente fura de novo. Porque por aqui é onde vai passar o cordão. E aí Tchau, tchau. Em cada uma das pontas eu fiz aqui uma marcação de 1 cm da ponta, porque a gente vai pegar um palitinho de churrasco, enrolar uma lixa e desgastar para a gente fazer o local onde a gente vai fazer o nozinho. Dessa forma o cordão não vai sair do palitinho, pelo menos não com facilidade. Ficou aqui o rebaixo, agora é só fazer isso nas quatro pontas. O nosso suporte está pronto, mas antes de a gente colocar os cordõezinhos, nós vamos pintar. Você pode pintar na cor que quiser, pode fazer todo colorido. Eu aqui, eu vou optar por só passar um vernizinho. Sabe onde é que eu já estava mostrando esse projetinho? Lá no nosso Instagram. Então segue lá gente, canal da poeira no Instagram. Enquanto a tinta vai secando, a gente vai começar a preparar as coisinhas que ficam penduradas. A gente fez aqui, na verdade a minha esposa fez, essas almofadinhas aqui, esses fofinhos para a gente pendurar, que são planetinhas, estrelinhas, foguetinho, aviãozinho, para a gente manter a mesma temática que a gente está seguindo no quarto inteiro. Você pode encontrar desses aqui prontos, já em alguns formatos, ursinhos e coisas desse gênero, normalmente em casas de artesanato. Mas você pode pendurar o que quiser. Uma dica também, se você quiser, é comprar brinquedinhos pequenos e pendurar eles. A minha esposa aqui, além de fazer aqui a costura, ela também fez aqui um crochêzinho ó, com uma alcinha, que é por onde a gente vai pendurar o barbante. A gente organizou mais ou menos uma forma, anotei aqui num papelzinho e por enquanto a gente vai pendurar apenas o de baixo com o de cima. Depois, quando tiver lá o suporte pronto, aí sim a gente vai pendurar a parte de cima no suporte. Vou começar organizando tudo aqui. Eu quero que a distância que o item de cima e o item de baixo fique de 6 centímetros. A gente vai utilizar aqui esse barbante. Eu já dei aqui um nozinho e vi que para ficar 6 centímetros e descontar mais o nó, eu preciso de 13 centímetros. Então vou marcar aqui, vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5 pedacinhos de 13 centímetros. Agora nós vamos pegar um barbantezinho, passar por dentro aqui do local que a gente deixou para amarrar e vamos dar um nozinho. Eu vou segurar aqui a ponta e vou puxar para fora, para que justamente ele fique bem na pontinha, não sobre muito. E agora vamos prender o de baixo ao de cima. Note que os que vão ficar em cima, eles têm duas alcinhas. Pronto, está um preso ao outro. Agora é só repetir a mesma coisa para os outros cordõezinhos. Agora nós vamos passar o barbante. Para isso nós vamos pegar um barbante, passar um pedaço bem grande, dobrar e passar. Se ele der uma travada, você pode usar com a ajuda de um palito, com ponta de preferência. Agora nós vamos regular aqui a altura que nós queremos. Acho que essa daqui para mim ali vai ser o suficiente. Só que pode ver que ficou aqui, ó, muita sobra. Então nós vamos puxar. Com ele regulado, vamos cortar aqui, ó, um pedaço um pouquinho maior do que a gente precisa e vamos dar um nó. Segura aqui, ó, as duas pontas e puxa bem pelo outro lado. Então, ó, já temos aqui a alcinha de um lado, o nozinho do outro. Só que fica esse negocinho aqui, ó, que fica até meio feinho, né? Então vamos esconder isso, colocando aqui para dentro. Dando uma puxadinha aqui do outro lado. Deu, ó. Entrou, ficou bem firme. Mas para não passar e ficar bem firme mesmo, nós vamos colocar aqui, ó, encher com cola quente. Vou colocar aqui um pouquinho de exagerado, que depois a gente corta o excesso. Agora vamos esperar essa colinha secar bem. É rapidinho e a gente já começa a medir e cortar os pedaços aqui do barbante. Agora que secou, ó, esse excesso aqui de cola, a gente vem e corta com estiletezinho, puxando para cá, ó. Puxa no sentido para longe do cordão, para não correr o risco de dar um talho nele agora. Eu escolhi esse daqui para ficar no meio e esse aqui vai ser um dos que vai ficar na ponta. E eu quero que os da ponta fiquem um pouquinho mais alto. Então vou cortar mais ou menos aqui. Qualquer coisa depois eu corto o excesso. Mas vale a gente cortar menos do que mais. Na hora de pendurar esses aqui, o jeito mais fácil que eu achei de regular a altura do barbante foi o seguinte. Você vai pegar o barbante assim, ó, sem cortar, e já vai passar por dentro da casinha aqui dessa almofadinha. Depois de passar, você amarra na ponta. Eu gosto de fazer aqui de cabeça para baixo, deu um nozinho e fica virado para baixo. Vamos dar dois nozinhos. Pode ir um pouquinho a mais, qualquer coisa depois corta o excesso. Mas também não corta demais, senão o nó desmancha. Agora que já está pendurado, a gente vai levantar e vai puxar aqui, ó, até a altura que a gente quer que ele fique. Eu quero que fique mais ou menos aqui assim. Essa altura aqui está boa. Então eu vou cortar um pouquinho mais para cá. Seguro aqui dobradinho para não perder a marcação, corto e dou um nozinho. E a altura ficou certinho como eu queria. Esse aí foi mais um projetinho que eu fiz aí para o quarto da minha filha. A gente tem uma playlist completa com vários vídeos que a gente fez aqui para o quartinho dela. Vou deixar aí no final do vídeo, ou se você quiser também pode clicar aqui. Também não se esquece de curtir o vídeo e compartilhar ele com seus amigos. É novo aqui no canal? Se inscreve e clica no sininho para ser avisado, porque nós temos projeto novo toda semana. Mas por enquanto é só. Muito obrigado e até a próxima!